Eita, estou cansado. Três dias já andando no meio do mundo, procurando trabalho. Nem trabalho de inchada, nem nada. Não tem que ter uma chique de café a ninguém. Não tem que ter nada. O negócio está difícil, nem trabalho. Até o pé de manga morreu. Rapaz, que situação difícil, hein? E por aqui, nesses quilos. Eita, que é maribundo. Eita, que é maribundo demais. Meu Deus do céu. É mais do chui. Cadê minha bolsa? Cadê minha enxada? Porra, rapaz, levaram. Roubaram minha bolsa, roubaram minha enxada. Agora deu certo. Tudo que eu tinha na vida era uma moto velha. Vim de moto velha, porque não podia botar gasolina, meu amigo. E gasolina caro demais. Agora, uma bolsa com as minhas coisas. Meus documentos, minhas roupas. Minha enxada de eu trabalhar. Falei. Falei. E agora, hein? Ah, meu Deus. Ainda bem que tem uma casa aqui, de uma fazenda. Vou lá. Tem outra casa aqui. Graças do meu Deus. Tem um bocado de casa ali. Parece que tem uma cidade aqui, lá. Bom dia, meu patrão. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Quem é o senhor? Bom dia. Eu sou o Vicetão. Olha, o senhor não viu se passou alguém nessa estrada, não, com uma bolsa e uma enxada? Vim. Você viu? Vim. Pronto, você sabe quem é? Não sei. Não, se a gente passou aí. É por quê, rapaz? Tá meus documentos lá, tá tudo dentro daquela bolsa lá. Minha enxada de eu trabalhar. E o senhor, como é que se chama? Eu, então, sou o fazendeiro Jorjão. Fazendeiro Jorjão? Sim. Ô, fazendeiro. O que tem que ser? Será que o senhor não podia me arrumar um dinheirinho, não? Eu tô sem nada. Eu tô morrendo de fome pra uns três dias. Eu tenho muito mais pra limpar. Tem mais pra limpar? Aí. Agora eu tô precisando de trabalho, viu? Daí. Ô, fazendeiro. Coisa boa. Eu dou cem real pra tá limpar aí. Cem real, fazendeiro. Ô, eu ia pedir mil conto. Ximio é três reais. Só dá pro mil, viu? Preguiçoso, fala isso mesmo. Não preguiçoso não, rapaz. Meu nome é Vicentão. É porque eu tô precisando. Mas, pia, desse tanto de mato, mais de duas mil e cinquenta por cem real, não dá, não. Tô ocupado pra limpar um pouquinho. É, mas fazer o quê, né? Me deu dinheiro, eu aceito. Aí amanhã eu começo, viu? Vou ver se eu recupero a minha inchada. Vou ver se a minha tem aqui. Eita, quer dinheiro? Isso é uma riqueza, hein? Peraí. Pega. Pronto. Amanhã eu venho, viu? Tá. Eu venho logo cedo. Agora não venha não, Vicentão, pra ver o que acontece? Eu venho, eu venho. Não venha não. Eu vou atar, eu vou atar de cabeça. Ah, 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 eu vou atar de cabeça.